Deixa eu voltar aqui, cara. Vamos fazer. Vamos fazer. A casa é a casa na cidade. O que é que eu vou fazer? Eu preguei no original Nossa, minha irmã Só se tem um outro motivo Eu não me fio 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 Eu já Eu sim 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 5, 6, 7, 8 5, 7, 8 5, 7, 9, 10 7, 9, 10 11 13 13 13 14 14 Vamos lá. 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 Vamos lá.